Fala aí pessoal, eu sou o Shake, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice e no dólar para o nosso EAD, nosso EAD Shake Trades, nossa área VIP, para acessar nossa área VIP está o site aqui, é só entrar lá, tem o link, os próximos treinamentos presenciais São Paulo e Porto Alegre quem quiser participar, se antecipe aí, acabou as vagas, não tem mais remanejamento como já a gente vem fazendo desde o ano passado, a gente já não vai mais remanejar as vagas, aumentar deixou de última hora, fica fora, sempre, é assim, bem organizado, bem certinho, tá bom? Então aqui, quem está entrando hoje no canal aí, entra aí, vou deixar o link na descrição aqui do nosso grupo de estudos com material gratuito para você estar estudando, tá? Inscreva-se no canal para você pegar essa playlist que eu deixo aqui disponível, tem uns vídeos que é exclusivo só para inscritos no canal, tá bom? Vamos aqui ao estudo aqui no mini índice, tá? Tem uns pontos aqui no mini índice que é o seguinte A partir deste ponto aqui, rompimento, ele pode testar esse ponto, romper, a gente vai embora com o preço, tá? Ele pode ir além desse ponto aqui, tá? Testar além desse ponto, se ele cair aqui, ele pode vir testar além desse ponto aqui Testar um pouco mais, até mais ou menos esse ponto, tá? Se ele fazer algo desse sentido aqui, tá? Pode abrir já guepado? Pode abrir guepado aqui, já testando e caindo? Pode Pode cair mais? Pode, pode cair mais? Pode, pode cair mais? Pode Tá? Então ele tem essa possibilidade aqui, tá? A gente tem essa possibilidade Fora isso, qual a outra possibilidade? Outra possibilidade que ele tem aqui é se ele voltar, testar esse ponto aqui, tá? E voltar a cair assim, direto aqui, né? Pode fazer isso também, tá? Ou lateralizar nesse ponto aqui, tá? Entre esses dois pontos aqui, tá? Acima, assim, é... Caso venha a romper esse ponto, aí a gente tem uma reversão aí do movimento, Então já começa a fazer compra, mas por enquanto a gente vai pensar dessa forma aqui, tá? O mercado tá muito volátil, então se você erra... Se você errar a sua operação aí, se você errar a sua operação, É... Você pode sofrer bastante aí quando... Se você errar a sua operação, tá? Então tem que tomar muito cuidado aí com esse... Com esse mercado bem volátil aí, que ele se apresenta aí, tá bom? E no dólar? No dólar é a seguinte situação aqui... O dólar... Ele pode continuar a tendência de alta aqui, né? Não rompeu fundos... Tá? Ainda não rompeu fundos... Então ele pode ainda buscar aqui uma lateralização aqui, continuar uma alta, uma alta mais... Um pouco mais forte aqui, tá? Então ele pode continuar essa tendência de alta... Caso ele venha a romper esse ponto aqui, rompe esse ponto, poder voltar a testar nesse ponto, ele pode cair buscando esse ponto aqui... Basicamente é isso que a gente vai ter... Tá? Ou ele vai ficar consolidado nessa região durante a semana aí... Tá? Às vezes no início da semana consolidando nesses pontos... Tá? Rompendo esse ponto, a gente vai com ele... Tá? Perdendo esse fundo, voltando a testar... Vamos com ele aqui pra baixo... Basicamente isso... Tá? Presta atenção aí no... Na calibragem do gráfico e... E a gente amanhã vai acompanhando com vocês, tá? Vamos pegar os trades legais aí amanhã... Aqui a gente vai ter trade rápido, tá? Nesses pontos aqui temos trades rápidos, assim... Trades que ele demora a chegar nos pontos e volta de uma vez... Eu vou falando pra vocês amanhã da... No EAD aí da... Essa rapidez aí quando o preço tá... Consolidado... Tá? Essa demora a chegar nos pontos... Essa rapidez de realização... Tá bom? E é isso aí, pessoal... Esse é o estudo aí pra gente... Começar a semana... Uma excelente semana aí a todos... E vamos pra cima aí, tá? Pessoal, essa semana a gente vai ter também o Cruzeiro, né? No final de semana aí já... Próxima semana aí... Já tem o Cruzeiro... Muita gente perguntando de última hora do Cruzeiro... Pessoal, entra lá no grupo lá... Vou deixar o link na descrição aí... Entra lá no grupo... É... E... Chama o reitor lá... Tenta... Conversa com ele lá... Vê se dá... Como que dá pra fazer... Se dá tempo... Eu acho que... Se acelerar dá tempo... Mas... Essas coisas de deixar de última hora aí é... Sei lá, velho... Acho que a gente tem que se planejar mais... Pra não ficar... Deixar tudo de última hora... Sempre que a gente deixa as coisas de última hora... Fica tudo mais caro... Mais complicado... Eu acho assim... Se bem que eu acho que aí no... No... Relação ao Cruzeiro, não... Nem aos presenciais... Mas aos presenciais corre o risco de não... De não ter vaga... Isso aí é normal... É limitado agora, né... Bateu, acabou... Aí não tem mais... Não tem como a gente ficar aumentando... Tá bom? E é isso aí, pessoal... Vamos pra cima... Vamos estudar... Semana top... Tá? Semana passada foi legal... Apesar de... Apesar de a galera estar... Chorando um pouco aí... Porque tava... O preço caindo e tal... Pra gente deita aí... Ele não liga muito pra essas coisas não... Tá? O pessoal de ação sofre um pouco... Mas é... Momentâneo também... O mercado precifica aí e tal... É igual o índice aqui, ó... É igual o índice... O índice aqui tá numa situação seguinte... Aqui, ó... Se ele voltar desse ponto aqui, ó... Se ele romper esse ponto aqui... Ele volta bonito, tá? Se ele romper esse ponto aqui, ó... O problema é que... Até essa situação acontecer, né? Até essa situação acontecer... Ele pode consolidar aí... Uma semana ou mais aí pra baixo... Tá? Então, assim... Só que se ele romper aqui... Já abrir rompendo aqui... Ele tem... Corre... Lógico... Corre o risco de voltar forte... Mas... Nada indica isso, tá? Nada tá indicando isso por enquanto... Tá bom? Tô acompanhando aí... Todo o mercado fora... E qualquer coisa... A gente vai informando vocês... Mais no YouTube... Ou... Ou no EAD... A gente vai conversando... Tá bom? Tô passando lá do grupo... Lá as informações aí... De coronavírus do mundo... O que que tá acontecendo... Pra gente tá alerta a tudo, né? E a gente tá sempre conversando... No EAD e tudo mais... Beleza? Valeu, pessoal... Inscreva-se... Um abraço... Deixa o like... Tamo junto, pessoal... Valeu... Até a próxima... E aí... 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 E aí...